Sim, 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 vou fazer tudo pra ganhar no gel. Neste recanto do norte, onde os ventos sopram forte e que tem belezas mil, tudo nos fala de amores. E até as nossas flores Tem o perfume sutil A terra que eu me reviro E que tanto eu admiro Que está no meu coração Tem a festa do Divino Bomba Boi do Laurentino Tem macumba e processão Tem baile de São Gonçalo Futebol, briga de galo E o mundo de diversão E neste recanto bendito Onde eu adoro São Benedito É São Luís do Maranhão Onde eu adoro São Benedito Naqueles brindos Estou tomando casa Comendo lente Comendo lente Estou tomando graça Tanto queima com a estrada Tanto queima com a dança Onde eu adoro É que na polícia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não consigo dizer não, e perco as coisas no desejo Eu sou mágico, eu não sei que eu sinto perigo E se nesse momento eu vou se acabar Jogo de nejo Esse sujeito, o sujeito, o sujeito Tanta dor, tira onda do meu peito Tanta dor, tira onda do meu peito Vai, vai, já vai mais Eu entendo que desespero, eu não vou deixar o meu peito Não, eu penso a ver que dá Posso jogar tudo dia a dia, mas é uma vez que Vai, 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 não faz Já perda do meu peito, eu quero colar E não, eu penso a ver Não, eu penso a ver Não, eu penso a ver A ver naquela porta, deixa a ver Depois de me lembrar de você Que vai sair Eu não sou pouco mais, tem que fingir Que não sente o cheiro de outra mulher Pede a conta dos regras que eu vi